Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em pauta. O tema de hoje é o Outubro Rosa. E sobre esse assunto, conosco aqui no estúdio, Lana de Lourdes Aguiar Lima, diretora do Departamento de Saúde Materno e Infantil da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde. O câncer de mama é o tipo que mais mata mulheres no mundo. Em 2020, foram estimados cerca de 2,3 milhões de novos casos no planeta, o que representa quase 25% de todos os tipos de câncer diagnosticados nas mulheres. E no Brasil, não é diferente. Entre 2020 e 2022, o Inca, Instituto Nacional de Câncer, estima que a cada ano mais de 66 mil novos casos foram diagnosticados no país. Boa noite, diretora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Roberto. Uma boa noite. É um prazer estar aqui no Brasil em pauta com vocês. Prazer é nosso. Diretora, na abertura do programa, nós destacamos essa prevalência do câncer de mama em relação aos outros tipos, né? Quase um quarto de todos os tipos de câncer diagnosticados em mulheres são de mama. E essa prevalência parece que vem aumentando em algumas regiões do planeta, como é o caso da Ásia, da África e da América do Sul. É isso mesmo? É uma verdade, Roberto. E acredita-se que essas diferenças internacionais, esse aumento da prevalência em determinados locais, estejam relacionados mais a mudanças sociais que ocorreram durante o processo de industrialização. Os estudos sobre padrões migratórios são consistentes com a importância dessas mudanças, tanto culturais quanto ambientais. Em geral, as taxas de incidência de câncer de mama, elas são maiores em imigrantes da segunda geração do que a primeira e maiores ainda nos de terceira e quarta geração. Outro ponto a considerar aqui é o fenômeno epidemiológico denominado pico de prevalência de triagem. Quando as mulheres são triadas pela primeira vez, há um pico de identificação que se deve aos casos de cânceres já acumulados pela ausência de programas de triagem, adicionados aos novos casos detectados precocemente devido à instituição de um rastreamento. Se eu entendi bem, a senhora mencionou aí a migração de pessoas para regiões industrializadas, na Ásia, África, América do Sul, portanto, estaria aí aumentando a exposição dessas pessoas a fatores externos que podem ser causa de câncer de mama, não é isso? Exatamente. Agora, além disso, a questão do envelhecimento das populações, diretora, tem alguma relação também com o aumento da incidência do câncer de mama? Sim, e por outros fatores demográficos também, tanto culturais quanto ambientais. Alguns fatores que podem estar relacionados a esse aumento de incidência de câncer de mama são, como você disse, o aumento da idade da população, o seu envelhecimento, o aumento do peso e da gordura corporal, principalmente na população feminina, na pós-menopausa. Há também o aumento das taxas de mulheres nulíparas, que são as mulheres que decidem não engravidar, e o aumento também da idade no parto do primeiro filho. É explicado também pelo aumento de hábitos de vida, como o alcoolismo, como o tabagismo, e esse tabagismo pode ser tanto ativo quanto passivo. Já no que tange ao rastreamento, o fator idade é a abordagem mais amplamente utilizada nos países, pois a incidência de câncer de mama aumenta progressivamente com o aumento da idade da população. Além disso, tanto a sensibilidade quanto a especificidade da mamografia de rastreamento, que é a capacidade do exame de identificar uma lesão de câncer, também depende da idade da mulher, onde se consegue produzir uma imagem mais eficaz e identificar o câncer em mulheres com mais idades, quando comparamos a eficácia das imagens mamográficas de mulheres mais jovens. Essas mulheres jovens, por apresentar um risco mais baixo de desenvolver câncer de mama, os benefícios do rastreamento podem não superar os custos, o estresse emocional e até mesmo os danos físicos potenciais dessa investigação, que pode ser excessiva. No caso da mulher, o avanço da idade traz também várias alterações hormonais, principalmente no pós-menopausa, como a senhora mencionou. Então, não é o fato em si de ter uma idade mais avançada, mas de estar mais sujeito a diversas outras doenças, mas no caso do câncer de mama, ele se acentua por essas razões, principalmente das mudanças hormonais no organismo feminino. Sim, e aí o fator mais relacionado é sim o aumento da idade, como você disse. Tá certo. A gente vai, daqui a pouco, detalhar a realidade brasileira em relação ao câncer de mama. Mas antes, eu gostaria de ouvir o seu comentário sobre a importância do papel que o SUS cumpre aqui no Brasil. Afinal de contas, a gente ter uma estrutura que atende de graça 190 milhões de brasileiras e brasileiros e com uma capilaridade que alcança todo o país é algo significativo. Na hora de combater o câncer de mama, isso faz a diferença, diretora? Sem dúvida. Apesar de falarmos no aumento das taxas de prevalência, as taxas de mortalidade por câncer de mama também vêm diminuindo, devido tanto à melhoria do rastreamento populacional, quanto também aos avanços das terapias de tratamento, das terapias adjuvantes. E essas ações são contempladas no nosso Sistema Único de Saúde. As pesquisas sugerem que a mamografia de rastreamento reduz as chances de morte por câncer de mama, principalmente por possibilitar um tratamento mais precoce dessas lesões. Há estudos que demonstram uma redução de até 60% do risco de morrer dentro de 10 anos após o diagnóstico do câncer de mama. Por isso, o Ministério da Saúde indica o rastreamento do câncer de mama como rotina para todas as mulheres de 50 a 69 anos através do exame de mamografia, numa frequência de 2 anos. A escolha dessa faixa etária de 50 a 69 anos tem explicação nas evidências de qualidade que demonstram esta ser a faixa etária que apresentou redução do risco de morte e do risco de diagnóstico de câncer em estadio avançado. A frequência bianual está mais associada a menos danos e a menores custos como menores taxas de mamografia que podem trazer resultados falsos positivos e taxas de biópsias desnecessárias quando comparadas com uma frequência de rastreamento anual. A idade de suspensão do rastreamento deve ser sempre discutida a cada caso específico a depender principalmente do estado de saúde e da longevidade da mulher. A avaliação da expectativa de vida daquela mulher para menos ou para mais que 10 anos é orientada como um importante fator a ser considerado nessa decisão compartilhada de suspender o rastreamento. Lembrando que o rastreamento mamográfico está disponível de graça no SUS para toda a população feminina brasileira, não é? Aliás, já que estamos falando de SUS que foi criado pela Constituição de 1988 entrou em funcionamento em 1990 existe no SUS uma área bastante importante que é a de atenção primária à saúde aliás, a área em que a senhora atua, né? Qual a importância estratégica, diretora, da atenção primária? Roberto, a atenção primária à saúde é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde para o cidadão sendo considerada também a ordenadora de todo o cuidado oferecido Em relação à linha de cuidado do câncer de mama na atenção primária são feitas ações de promoção de prevenção e de detecção precoce do câncer Quando há suspeita de câncer de mama essas mulheres devem ser encaminhadas à média complexidade para complementar essa investigação iniciada na atenção primária Nos serviços da APS podem ser ofertados às mulheres Educação sobre a importância do rastreamento mamográfico sempre informando que esse é o método mais eficaz em reduzir o risco de morte por câncer de mama Pode-se também esclarecer de como o exame é realizado sendo útil que toda mulher saiba que aquela compressão e aquele desconforto das mamas durante o exame é passageiro e é importante tanto para a qualidade da imagem quanto para a diminuição da radiação necessária Deve-se também orientar sobre a importância da comparação dos exames anteriores com o atual e o importante é que dizer que toda unidade básica deve ofertar uma avaliação oportuna nos casos de queixas mamárias da sua população independentemente da faixa etária daquela mulher ou da realização ou não do rastreamento Agora sim, doutora Alana vamos detalhar aí a realidade do câncer de mama no país assim como no mundo todo é o tipo de câncer que mais mata aqui no Brasil? Sim, o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todo o Brasil exceto na região norte do país onde o câncer de colo uterino ainda ocupa a primeira posição Agora é diferente falar o que mais mata pela incidência e daquele que é mais letal Então eu queria que a senhora comentasse sobre a letalidade do câncer de mama e eu tenho um dado aqui para ilustrar do INCA, Instituto Nacional de Câncer num levantamento recente, 2020 para cá a estimativa é que a cada ano mais de 66 mil novos casos de câncer de mama foram diagnosticados no Brasil então esse é o diagnóstico mas a pergunta é sobre a letalidade o quão letal é um câncer de mama comparado com outros tipos de câncer Perfeito, nós vamos falar em taxa de mortalidade então a taxa de mortalidade por câncer de mama hoje no país é de 11,84 óbitos casos de morte a cada 100 mil mulheres por ano e esse é um dado do ano de 2020 E esse dado de letalidade comparado com outros tipos de câncer é preocupante? É, ainda é um dado alto para o nosso país Tá certo Certo, diretor, a gente falou muito até agora sobre o tratamento do câncer de mama mas a senhora mesmo já havia mencionado antes a importância da prevenção como uma estratégia da saúde pública no país O Outubro Rosa é um exemplo bem acabado de prevenção ao câncer de mama, não é isso? Sim, o Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização da importância do câncer de mama criado na década de 90 Ele objetiva, entre tantas coisas compartilhar informações atualizadas sobre câncer de mama com a população proporcionar um maior acesso tanto aos serviços de rastreamento de diagnóstico e de tratamento e de contribuir claramente para a redução da mortalidade por esse tipo de câncer Muito bem Diretora, nós vamos fazer um breve intervalo mas eu já quero deixar aqui uma questão para conversarmos na volta desta entrevista O Outubro Rosa, que a gente acabou de comentar é conhecido pelo seu foco na prevenção ao câncer de mama porém, trata-se na verdade de uma campanha de saúde ampla e integral da mulher, não é isso? Exato A gente vai conversar sobre isso no próximo bloco Nós vamos agora fazer aí um breve intervalo e voltaremos dentro de instantes Hoje aqui no Brasil em Pauta a nossa convidada é a diretora do Departamento de Saúde Materno e Infantil da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde Lana de Lourdes Aguiar Lima Voltamos já já, não saia daí Estamos de volta com o Brasil em Pauta Hoje com Lana de Lourdes Aguiar Lima diretora do Departamento de Saúde Materno e Infantil da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde Retomando aquela questão que eu deixei no final do primeiro bloco diretora, o Outubro Rosa todos sabemos é focado no câncer de mama porém, trata-se de uma campanha que cuida da saúde ampla e integral da mulher não é isso? Exato Essa é a visão da Atenção Primária Saúde, Roberto é criar oportunidades para ofertar um cuidado amplo e integral e o Outubro Rosa é uma grande janela de oportunidade No contexto do câncer de mama a prevenção, ela atua sobre fatores que conseguem modificar o risco de desenvolver o câncer de mama em mulheres com enfoque principalmente no público de mulheres na perimenopausa e na pós-menopausa As ações devem levar em conta as evidências de redução dos casos de câncer quando há controle do peso e da gordura corporal nesse grupo de mulheres quando há indicação adequada de terapia hormonal e quando há redução de maus hábitos de vida como o alcoolismo e o tabagismo e também o sedentarismo Esses mesmos fatores de risco são essenciais tanto para o controle quanto para a redução das doenças cardiovasculares Outra importante causa de mortalidade feminina que também pode ser trabalhada durante essa janela de oportunidade do Outubro Rosa Bom, eu gostaria de retomar com a senhora o tema da prevenção do câncer de mama dada a importância para quem assiste aqui o Brasil em pauta Estima-se que a atividade física que seria uma das estratégias preventivas pode evitar, pode prevenir em até 30% o surgimento de novos casos de câncer de mama É isso mesmo? Sim, Roberto Estudos observacionais sugerem que a atividade física está associada ao menor risco de câncer de mama Dado a um efeito paradoxal do peso em mulheres de acordo com seu status menopausal a redução do risco visto com a atividade física provavelmente não é mediada apenas pelo controle do peso A atividade física pode diminuir o risco do câncer de mama através de influências hormonais como a redução do estradiol cérico a redução da insulina cérica e até mesmo nos níveis de fatores de crescimento similares à insulina A atividade física pode também reduzir a recidiva dos cânceres na população sobrevivente Seguir um programa de atividade física regular minimizar o consumo de álcool e abster-se de fumar são cuidados associados cientificamente à redução do risco e à melhor qualidade de vida dessa população Aliás, atividade física é objeto de um programa da atenção primária à saúde A senhora pode explicar para a gente como ele funciona? Perfeito! Essa estratégia trata-se de um repasse de incentivo financeiro federal de custeio mensal a alguns estabelecimentos de saúde da atenção primária à saúde Objetiva! O desenvolvimento de ações de atividade física Esse incentivo, esse recurso federal pode ser usado tanto para contratar profissionais de saúde para aquisição de materiais e até para qualificar ambientes onde podem acontecer atividades físicas Em junho desse ano de 2022 foram credenciados pelo Ministério da Saúde 8.230 estabelecimentos para receberem esse incentivo em mais de 4.200 municípios pelo país Muito bom! Agora sobre este exame tão importante a mamografia Quando ele deve ser feito, diretor? E com qual periodicidade? As diretrizes do Ministério da Saúde, Roberto preconizam o rastreamento com a mamografia para mulheres de 50 a 69 anos a cada 2 anos É importante dizer que uma parcela de mulheres vai ser diagnosticada devido a identificação, o aparecimento de uma massa na mama que não foi detectada na mamografia ou até mesmo do aparecimento de uma massa apresentada durante o intervalo entre esses exames a cada 2 anos Há também a possibilidade de identificação de massas em mulheres jovens que estão fora da faixa etária do rastreamento universal Por isso, na dúvida e em qualquer um desses cenários toda mulher deve procurar atendimento médico na sua unidade básica de saúde mais próxima para avaliação de queixas mamárias suspeitas de câncer Em 2021, foram realizadas 3,5 milhões de mamografias em mulheres no Sistema Único de Saúde A quantidade dessas mamografias de rastreamento vem aumentando desde o ano de 2012 Lá em 2012, 53% das mamografias de rastreamento eram feitas nessa faixa etária correta Em 2021, esse percentual aumentou para 65,3% A pesquisa Vigitel informou também que a frequência de mulheres que afirmam ter realizado rastreamento em algum momento da sua vida para câncer de mama aumentou de 82% no ano de 2002 para 93,3% agora em 2021 Um aumento de mais de 10 pontos percentuais São dados bastante positivos esses, diretora, que revelam uma maior conscientização em relação ao câncer de mama E a gente espera que isso se manifeste também na consciência quanto à prevenção A gente falou aqui da atividade física como um dos fatores e tem também a alimentação saudável A senhora vem abordando a importância disso nos seus comentários Só que a gente tem um problema aí O Ministério da Saúde revelou no ano passado que 6 em cada 10 brasileiros estavam com sobrepeso E 22,35% da população estava obesa Por que é tão difícil incutir hábitos saudáveis de alimentação na população, diretora? Sim, Roberto, são bem difíceis mas há inúmeros fatores que dificultam essa adoção de métodos saudáveis Mas a atenção primária à saúde mantém e amplia o encorajamento da população em adotar um estilo de vida mais saudável tanto para reduzir agravos tão sérios quanto o câncer de mama quanto para a melhoria da sua qualidade de vida O Ministério da Saúde tem se esforçado em atualizar vários instrumentos em educação e saúde tanto para gestores quanto para profissionais de saúde e até mesmo para a população incentivando a adoção de hábitos de vida mais saudáveis Em relação à alimentação há muita coisa que se pode dizer do que seria um hábito saudável mas resumidamente a gente poderia destacar o consumo de vegetais, por exemplo que muitas vezes é uma carência na dieta de muitas pessoas Sim, o estímulo ao consumo de vegetais ao consumo de grãos a redução de comida processada a diminuição do estresse aumento do relaxamento tudo isso são estímulos que a atenção primária vem trazer como orientação para a população para melhorar seus hábitos de vida e reduzir agravos tão importantes E tem mais um fator que a gente ainda não comentou ficou aqui para o final dessa nossa entrevista um fator de prevenção do câncer de mama que é a amamentação é isso mesmo? A senhora pode comentar? Sim, o efeito protetor da amamentação para o câncer de mama tem sido mostrado em vários estudos científicos Uma grande meta-análise estimou que para cada 12 meses de amamentação há uma redução de 4,3% no risco de câncer de mama Um mecanismo postulado para esse efeito protetor é que a amamentação atrasaria o reestabelecimento dos ciclos ovulatórios da mulher E aproveitando aqui, Roberta essa janela de oportunidade de sensibilização dos riscos cardiovasculares É importante também enfatizar que cada mês de aleitamento materno está associado a uma redução de 4% no risco de desenvolver a obesidade infantil Muito obrigado por estar aqui conosco no Brasil em Pauta diretora, foi um prazer enorme recebê-la aqui Roberto, o prazer foi meu e eu agradeço a oportunidade em nome do Ministério da Saúde de falar sobre saúde da mulher que é uma pauta tão cara para nós atualmente Com certeza Muito obrigada Obrigado O Brasil em Pauta recebeu nesta edição Lana de Lourdes Aguiar Lima diretora do Departamento de Saúde Materno e Infantil da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde Se você quiser rever esta ou outras entrevistas é só acompanhar as nossas redes sociais ou então baixar o TV Brasil Play E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil Até o próximo programa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto